Fala galera, esse é o vídeo para esclarecer uma coisa, muita gente tem perguntado e falado sem saber o que realmente está acontecendo, então eu vou explicar O que é esse negócio da Microsoft dar o FIFA 13, 14 desculpa, junto com os Xbox One? Não é isso que está acontecendo, se você acha que vai comprar o Xbox One aqui no Brasil e ganhar o FIFA 14, você não vai Eu vou explicar direitinho o que está acontecendo, qual foi a ação que a Microsoft fez em parceria com a EA, tá bom? Na Europa, somente na Europa, na Europa inteira, os Xbox Ones do dia 1º, a Xbox One Edition e somente essa vai vir com o FIFA 14 E vai ser versão digital, ok? Só a galera da Europa Opa, se você for da Inglaterra, você pode escolher entre pegar a versão digital do FIFA 14 ou a versão digital do Forza 5, tá? E eles fizeram uma ação, deixa eu confirmar aqui É... deixa eu dar uma olhadinha Ó, é, eles também confirmaram que na Austrália eles vão fazer a mesma ação com o FIFA 14 Então vamos lá, somente o Xbox One, a Day 1 Edition, ou seja, quem pediu a pré-order Day 1, quem pegar no Day 1 no primeiro dia, tá? Vai ganhar, se você for da Europa, FIFA 14 e na Inglaterra você pode... Inglaterra não, Reino Unido Você pode escolher entre o FIFA 14 ou o Forza e na Austrália também FIFA 14 Não existe nenhum rumor de que algo parecido vai acontecer pra outros lugares do mundo, tá certo? Pode vir a ter, se vier eu vou falar pra vocês Mas até agora nada, e eu acho sinceramente que o Brasil é o lugar que mais merecia ter um negócio desse Porra, FIFA 14 pro Brasil, vocês estão de brincadeira, vocês não vão botar isso pra cá O Brasil, país do futebol, não vai ganhar esse negócio Xbox One no Brasil é o Xbox One mais caro do mundo E a gente não vai ganhar a porra do FIFA 14, quer dizer, eu não vou de qualquer jeito porque eu não vou pagar 2.200 reais nem fudendo aqui no Brasil Mas quem comprar aqui, não vai poder, não vai ter o FIFA 14, vai ter nada, vai ser aquela porra seca lá Mas vai ter o Kinect se você quiser, né? Mas de qualquer jeito, eu acho, assim, foi anunciado ontem essa questão da Austrália Então, podemos aguardar pra ver o que vai acontecer, sei lá, talvez, assim, não há previsão E nem digo pra vocês que eu tô muito otimista em relação a isso, eu acho que não vai ter nada no Brasil não Mas se tiver, aviso pra vocês, só pra esclarecer a galera que tava confusa achando que ia comprar o Xbox One e ia ganhar algum jogo Não vai ganhar nada, não tem nada disso, só pra galera da Europa e pra Austrália, tá certo? E outra coisa, eu já vi gente falando, o FIFA 14 não é exclusivo do Xbox One Vai ter pra tudo, PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e o Xbox One Eu vi gente falando isso, meu Deus do céu, não vai ser, tá louco Até parece que a EA ia fazer isso Mas, então, essa parceria é só na Europa e na Austrália Brasil, nada, então não acho que você vai comprar o Xbox One e ganhar um jogo Porque até o momento não vai, tá certo? Bom, galera, é só isso, um vídeozinho rápido pra gente esclarecer isso Pra finalizar esse detalhe que a galera tava achando Muito obrigado a todos que assistiram Eu vou postar esse vídeo aqui, fala de futebol, então eu vou postar nos meus dois canais Meu... É... No Espaço Pleno, Gameplay RJ, né? Tem a ver Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram, esqueçam de clicar em gostei Adicione esse vídeo aos favoritos E comente à vontade o que vocês acham isso aqui embaixo E inscreva-se no canal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima, mais um vídeo Valeu!